Vamos à oração, ó poderosa e consagrada Deus ali de Ti, São Cipriano, dentro do vosso ritual, dentro da vossa poderosa força de luz, neste momento eu invoco os vossos poderes, a vossa poderosa magia, dentro deste portal de luz das 18 horas, para que esta poderosa magia esteja entre nós agora, neste momento, assim eu te peço, vá aonde, aonde se encontra, através desta magia, para que me traga de rastro, nome da pessoa amada. Para que através desta hora, neste momento, vá e comece a trabalhar em cima do meu amor, nome da pessoa amada. Para que as suas energias não dê descanso enquanto não ficar comigo, diga o seu nome. Mas que através desta poderosa força, esteja agora sempre comigo, definitivamente, para que seja selado esta energia e os vossos poderes, através do poder do fogo sagrado do amor, a energia da terra, pela presença de São Cipriano e na presença da deusa Lilith, para que esta presença do poder do fogo, pelas forças do ar, pela força da terra e da energia do vento, para que esta virtude e esta invocação se faça presente agora, neste momento. Ó poderoso São Cipriano, Deus a Lilith, e pelas almas que morreram por amor, e das lágrimas que derramaram por amor, através destas poderosas energias, todas juntas vão ao encontro do meu amor, nome da pessoa amada. Para que esta energia, assim eu peço, neste momento, que traga através da vossa poderosa luz e comande o seu corpo, a sua mente e seu espírito, faça esta amarração definitiva, através desta energia e desta poderosa força das almas, que seja agora mesmo, nome da pessoa amada. Que através da vossa luz, que através da vossa poderosa força de energia, se faça presente agora, neste exato momento, e que esta amarração seja definitiva, através desta poderosa luz, banhe agora com as suas puras essências do amor. Nós dois, diga o seu nome. Nome da pessoa amada. Pelos poderes sagrados do amor, que seja agora, neste momento, seja em dobro, para que esta energia, deste poder que jamais deseje outras pessoas, através deste ritual e desta poderosa oração, consagre esta energia agora, neste momento, com toda a vossa poderosa luz. Venha e me peça, para que esta poderosa força, neste momento, para ficar comigo, para que permita, através desta poderosa luz e desta poderosa manifestação, salve São Cipriano, salve Deus a Lilithi, salve o vosso poder e a vossa poderosa energia. Para que a vossa poderosa luz, faça neste momento, através dos seus anjos, leve, através de São Cipriano, a vossas poderosas forças das suas malhas e me traga de rastro. Nome da pessoa amada. Assim eu ordeno, assim eu quero, assim é de ser. Com todo o poder desta energia do fogo, da força da terra, transforme para mim, para que gire através das suas magias e comece a girar e transformar dentro da alta magia e faça trazer para mim, agora mesmo. Nome da pessoa amada. E através da vossa luz, da vossa poderosa energia, se faça presente agora, neste momento, com o vosso amor e com a vossa energia. Salve as forças de São Cipriano, salve o poder da sua poderosa vibração de energia, que neste momento seja esta amarração definitiva, para que venha para os meus braços. com o vosso amor e com o vosso poderos, com a vossa poderosa energia, se faça presente agora, venha e me ame, somente a mim, diga o seu nome. E com as suas energias me faça muito feliz, e que as altas magias do seu poder se faça presente agora, que seja muito carinhoso, doce e amoroso, sempre comigo, e nunca mais consiga mais olhar para outra pessoa. Através deste ritual, através desta poderosa magia, se faça presente agora, você é meu para sempre, nome da pessoa amada. Através deste poder, da deusa Lilith e São Cipriano, Vós são poderosos, tem a magia, através de tudo vós pode trazer, porque vós tem poder no amor. Transforma para mim a pessoa que eu tanto quero, para que me veja somente e sinta tesão e amor por mim o tempo todo. E através deste poder, sinta este poder e esta energia para sempre. Sempre ao seu lado, faça sentir a minha falta, para que venhas sempre ao meu encontro, ó poderosa deusa Lilith e os seus anjos. Vá através das suas poderosas magias, da sua poderosa luz, para que esta energia seja agora, neste momento, para que meu amor sinta amor e tesão, e seja para sempre. Ó consagrada energia da deusa Lilith, faça neste momento, que esta energia trabalhe dia e noite sobre você, nome da pessoa amada. Para que venha para a minha companhia, assim se faça, que assim seja, e assim sempre serás, assim está feito, assim o declaro, e profetizo, nas vossas poderosas mãos e na vossa poderosa luz. salve Deus da Lilith, salve os vossos poderes, salve o poder das almas. Com os poderes da lua, da energia das estrelas, se faça agora presente esta amarração amorosa e definitiva. que as forças da energia da luz da lua, esteja agora a trabalhar para nós, neste momento. Abra os portais agora, das 18 horas, se faça presente agora, e realize sempre os meus pedidos, nesta noite, através do vosso poder, através da vossa majestade de luz. Ó poderoso São Cipriano, consagrado seja o vosso nome, dentro deste poder, para que venha agora, nesta energia, neste poder, faça neste momento, que meu amor esteja sempre ao meu lado, através desta poderosa corrente, somente eu terei este poder, esta energia, para te dominar para sempre. Nome da pessoa amada. E através deste poder, através desta magia, jamais consiga, longe de mim, fazer amor com qualquer outra pessoa. Não terá esta energia. Se você tentar fazer, o seu corpo não vai aguentar, e não vai conseguir. vai ficar totalmente broxa, totalmente broxa, para qualquer outra pessoa. Para que as forças da Deusa Lilith, lance esta magia sobre você, para que você jamais consiga, olhar para outra pessoa, e sentir desejos. E que a vossa poderosa magia, se faça presente agora, neste poder, e nesta poderosa força, para que você comece a sentir nojo, de todas as pessoas. Só vai me amar, e só vai ficar olhando para mim, e vai me desejar, e sentir tesão. Vai sentir falta do meu abraço, dos meus beijos, das minhas carícias, e do meu amor. Venha através do seu poder, Deusa Lilith, se faça presente agora, e esteja agora, neste momento, em minha frente. Através deste poder, se lance para as minhas mãos agora, nome da pessoa amada. Com este poder, com esta luz, com esta poderosa magia, se faça presente agora, em nossas vidas. Diga o seu nome. Nome da pessoa amada. Só vós é luz, é amor, é energia. Tudo vós pode, através deste portal, das dezoito horas. Abra para mim, esta energia. Faça agora sentir por mim, uma força, um poder, um desejo, uma loucura, um tesão, somente por mim. Para que fique como um animal no cio, através desta magia, através deste poder, eu creio e tenho fé e rogo e suplico que nesta hora amarre numa amarração definitiva e poderosa. Assim eu te agradeço por estar trabalhando por mim, Deus a Lilith e São Cipriano, poderosos, gloriosos de toda a vossa energia, que trabalha neste instante ao meu favor. Assim serás, assim a descer, através deste poder, através desta magia, para que esta poderosa força se faça presente agora. Que as vossas poderosas luzes brilhem sempre. Através desta energia, abra os portais agora, neste momento. Firme este portal, cruze para mim a pessoa que eu quero e amo. Que a vossa energia se estenda agora, com o vosso poder e com as vossas poderosas mãos. Lance a vossa poderosa energia agora, para que venha o meu encontro neste instante. Que assim seja, assim se faça, assim a descer. Neste momento, eu fecho os olhos e mentalizo agora o meu amor, fazer a sua mentalização. sol, salve a luz, se descer, acesse a liberdade. não se descer. E a sua liberdade é o seu amor, e a sua liberdade é o seu amor, e o seu amor. E a sua liberdade é o seu amor. Salve a luz, salve a energia da deusa Lilith e São Cipriano Salve o vosso poder, salve a vossa poderosa magia E a vossa poderosa consagração Tudo vós pode, através deste portal, desta magia Se lance agora, neste momento, a vossas poderosas luzes Para que essa energia se faça presente neste momento Ó glorioso São Cipriano, Deus a Lilith Com a vossa poderosa magia Com o vosso poder e com a vossa poderosa luz Eu vou sempre agradecer a vós por tudo que vós tem feito por mim Para que seja agora, neste momento, eu prometo ser fiel a vós E sempre estar te homenageando, através deste poder e desta luz Para que esta magia se faça presente em minha vida Para que este poder se faça agora, neste momento E que esta energia se faça agora, a brilhar cada vez mais forte este poder Esta energia se faça sempre presente, através do poder da deusa Lilith e São Cipriano Abra os portais neste momento, para que as almas desçam nesta poderosa magia Desta poderosa luz, a energia das 18 horas, aonde os portais se abrem Assim eu desejo e quero, através de vossa poderosa consagração A sua luz é poder e energia, tudo vós pode, através desta poderosa força Salve os portais das 18 horas, salve os portais das energias e da vossa poderosa consagração Que as vossas poderosas energias estejam agora, tocante, forte e mais energia Trazendo as almas para trabalhar neste momento E que a sua luz se faça presente, hoje e sempre Através de vossa poderosa emanação de energia Salve, 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 São Cipriano Salve, 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 Deusa Lilith e seus anjos Salve o vosso poder, a vossa poderosa magia e a vossa luz Neste momento de glória e luz e energia Eu venho à sua procura, ó Deusa Lilith E sei que vai resolver para mim Para mim é difícil resolver Mas para vós, nada é impossível Vós consegue resolver com toda certeza Salve a sua luz e o seu poder e a sua magia Salve a vossa energia Eu prometo, desde agora em diante Divulgar esta poderosa oração aos quatro cantos desta terra E sei, quanto mais eu divulgar Com toda certeza O meu amor vai estar sempre comigo Que assim seja, assim se faça Em todo o vosso poder e luz Salve, 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 São Cipriano Salve, 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 Deusa Lilith Que a sua poderosa consagração esteja sempre entre nós Que assim seja, assim se faça Assim é de ser, para todos sempre Amém Pegue um prato branco Duas velas vermelhas Escreva o nome do seu amor Põe embaixo de uma vela Vermelha Põe açúcar e canela E põe em cima Acenda Pegue outra vela Escreva no papel O nome do seu amor por sete vezes Dobre uma vez Põe açúcar e canela E uma folha de louro Pegue a vela vermelha E põe em cima E faça os seus pedidos Que assim seja, para todos sempre Amém Esta oração é forte e poderosa De São Cipriano Deusa Lilith É conhecida por fazer a pessoa chorar Aos seus pés A implorar o seu amor A força desta poderosa entidade espiritual Sempre ajuda a trazer Se rastejando aos seus pés Esta oração é direcionada Às energias De São Cipriano Deusa Lilith E promete fazer a pessoa Implorar pelo seu amor Pela sua paixão Vocês sejam todos bem-vindos Se inscreva no canal Dê um joinha Deixe seu like Para poder trazer Mais orações Para vocês Ok? E compartilhe Nas redes sociais Compre um Valeu Demais Para ajudar o canal Trabalhos de amarração amorosa Trabalho para afastar o rival E vários tipos de trabalhos Pacto de Lilith e Lucifer Por isso é muito importante Sempre acompanhar esta oração Até o final Que assim seja Que assim é de ser Para todos sempre Amém